Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 6, a aula de religião número 6, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Essa imagem aqui eu tirei de um filme animado, que é justamente sobre os 10 mandamentos, é bem interessante o filme. Há também outros desenhos que relatam a história de Moisés, dos 10 mandamentos, mas esse aqui dá mais detalhes, mais detalhes até mesmo do que o príncipe do Egito. Ainda que o príncipe do Egito tenha, digamos assim, artisticamente seja mais bonito de se ver. Mas esse aqui é muito bonito, tem umas cenas bem bonitas mesmo. Então vamos lá. Esse mandamento, queridos, ele é um mandamento importante, na verdade é um dos mandamentos mais que se destacam, claro, depois todos os mandamentos se destacam, mas esse aqui ele é notável porque é o primeiro mandamento com promessa. Tem uma promessa, quando você lê Êxodo capítulo 20 ou quando você vê outras citações desse mandamento em outras passagens bíblicas, você vê que ele é um mandamento com uma promessa. Quando você honra seu pai e sua mãe, Deus lhe promete muitos anos de vida nesta terra. No caso, na terra que Deus lhe dá. E, assim, esse mandamento se relaciona também com o primeiro mandamento que nos diz como é que nós devemos tratar o nosso próximo. Seria, digamos assim, a segunda tábua da lei. Aqui, no caso, é o quinto mandamento, mas lembrando que na ordem católica seria o quarto mandamento. Na ordem católica e luterana também, protestante luterana. Bom, o que o catecismo católico diz? O catecismo católico basicamente diz o seguinte, o quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua e indica a ordem da caridade, do amor, né? Deus quis que, depois de si, honrássemos os nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Temos obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para nosso bem, revestiu da sua autoridade. Isso aqui é só um trecho, tá? Tem outros detalhes do catecismo católico que falam sobre isso aqui. Peguei só dois, três trechos importantes aqui. E olha só o que o catecismo diz. Este mandamento implica e subentende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes, todos aqueles que exercem alguma autoridade sobre outra pessoa ou sobre uma comunidade de pessoas. Ou seja, o que o catecismo católico está dizendo o seguinte, né? Que esse é o primeiro mandamento da segunda tábua e é interessante que Deus já fala, né? Que depois de honrar a ele, de adorar a ele acima de tudo, nós devemos honrar os nossos pais, aqueles que têm autoridade sobre nós. E as primeiras pessoas que têm autoridade sobre nós, depois de Deus, são os nossos pais. E esse mandamento, ele não se refere somente a até o momento que eu casar, até o momento que eu for morar em outra casa, ter minha própria casa, minha própria vida. Então, eu posso descumprir esse mandamento aí. Esse mandamento é só enquanto eu estiver morando com meus pais. Não. Esse mandamento é para a vida inteira. Esse mandamento é para a vida inteira. Você, durante toda a sua vida, tem que honrar seu pai e a sua mãe. Essa é a vontade de Deus. E há uma implicação nesse mandamento aqui, que é o quê? Por isso que diz, esse mandamento implica e subentende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, que seriam governadores, governantes. Todos aqueles que exercem alguma autoridade sobre uma pessoa, sobre uma comunidade, precisam ser respeitados e honrados. Porque, veja bem, na Bíblia, a palavra pai, por exemplo, não é só utilizada para o pai biológico. É para uma pessoa que tem uma certa autoridade sobre você, que lhe ensina alguma coisa boa. Então, alguns eram chamados de pais. Alguns mestres, professores, eram chamados de pais em Israel, por eles trazerem o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento das coisas, da vida. Então, o professor, ele tem uma autoridade, digamos assim, em certo sentido paternal ou maternal sobre você, uma professora. Então, você tem que honrar, você tem que respeitar um juiz, ele exerce uma autoridade também sobre uma nação, um governante. Então, nós devemos honrar essas pessoas, respeitar a posição em que elas estão. Entendeu? Então, esse mandamento, quando você, por exemplo, de respeito a um professor, quando você não valoriza o professor, você está quebrando também esse mandamento. Se nós entendermos nessa lógica que faz todo sentido, tá bom? Faz todo sentido isso aqui. Nesse contexto aqui está muito adequado. E o que que se diz no Catecismo Menor de Lutero, né? Ele diz assim, honre o seu pai e a sua mãe. Catecismo Menor, rapidamente falando, é que Lutero escreveu dois Catecismos, né? Sobre os Dez Mandamentos, onde ele fala, é os Dez Mandamentos, a oração do Pai Nosso e o Credo. Ah, creio, Deus Pai Todo-Poderoso, né? Criador dos céus e da terra. Credo, que vem do latim, que significa creio. Que tem nada a ver com o sentido que a gente tem hoje, tá? Muito bem. Ele escreveu dois Catecismos, o maior, que ele dá vários detalhes, né? E o menor, que é para ser memorizado, né? No caso aqui é o menor. Honre o seu pai e a sua mãe. O que significa isto? Devemos temer e amar a Deus e, por isso, não desprezar nem irritar nossos pais e as pessoas que têm autoridade sobre nós. Mas devemos honrá-los, servir e obedecer-lhes, amar e querê-los bem. Então é muito interessante essa definição aqui. Você vê que honrar, ele tem mais um aspecto ainda do que o amar. Porque, além de você amar, você tem que manifestar esse amor, né? Honrar seria reconhecer, valorizar, obedecer também. Então honrar é uma palavra muito profunda que tem aqui. Não é somente amar o pai e mãe, mas nós devemos honrar o pai e mãe e, obviamente, também as pessoas que exercem uma autoridade profunda sobre nós. É claro que, no contexto de obediência mesmo, de honradez, um pai biológico ou uma pessoa que é responsável por você tem muito mais autoridade que um professor. Mas, assim, em certa medida, esse mandamento se aplica também aos professores, às autoridades. Claro que não da mesma forma, tá? É uma aplicação que se faz, é uma implicação, na verdade, tá? Que se faz acerca disso. É uma consequência, vamos dizer assim. Mas, primariamente, seria pai e mãe. E você vê que ambos os catecismos, tanto de Lutero quanto da Igreja Católica Romana, concordam com relação a isso, porque é o que o mandamento diz, né? O sentido que o mandamento transmite. E é algo muito importante hoje, porque hoje nós vemos muitas pessoas desobedecendo os pais, não valorizando os pais. Isso é muito triste. Eu sei que há casas, por exemplo, de alunos que têm problema com os pais, ou não moram com um dos pais, os pais são separados, ou um pai não está nem aí, não valoriza você de alguma forma. Mas, veja bem, esse mandamento nós temos que cumprir diante de Deus. E nós fazemos isso em obediência a Deus. E, quando nós fazemos isso, nós manifestamos o amor de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos guardar isso com o coração. Porque isso não é simplesmente para agradar o seu pai e sua mãe. Então, isso agrada, é óbvio. E, ainda que seu pai não, digamos assim, você não viva com seu pai, mas quando você mostra isso, você o honra, você o respeita, você quer ver o bem dele. Ainda que, talvez, ele não seja o melhor pai do mundo, não seja um exemplo de pai. Isso agrada o coração de Deus e traz paz para o seu coração. Por isso, nós devemos, sim, honrar nossos pais e mães. Ainda que, talvez, possa haver dificuldades, alguns problemas, mas, jamais, nós devemos desprezar pai e mãe. Isso, sim, se aplica também a pessoas que possam cuidar de vocês. Talvez, talvez, há, às vezes, há um pai que falece, uma mãe que falece, e aí quem cuida é um padrasto. Não é padrasto? Não, padrasto. Eu acho que é assim. E, assim, um responsável, alguém que fica no... Que cuida de você. E você tem que honrá-lo, respeitá-lo. Às vezes, é um tio também. E, assim, nós não devemos, você não deve, de forma alguma, menosprezar o ensino do seu pai, daquilo que for bom que ele lhe passa, que ele lhe transmite, você tem que guardar por toda a vida. Não os exemplos ruins. Os exemplos ruins, a gente aprende a não cometer, a não fazer. Mas, aquilo que é bom, a gente tem que guardar e viver também, e imitar na nossa vida. E eu queria deixar aqui, justamente, o texto de Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, que o apóstolo Paulo fala sobre esse mandamento. Ele repete esse mandamento, ele diz, né? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, é um mandamento muito importante. E nós devemos, sim, honrar pai e mãe por toda a nossa vida. Não somente durante um período da nossa vida, mas por toda a nossa vida. Ainda que não vivamos com eles mais, ainda que, digamos assim, sejamos, né? Ganhamos a nossa própria vida, ainda assim, nós devemos valorizar tudo aquilo que eles fizeram de bom para nós. E respeitá-los e amá-los, ok? Bom, por hoje é só. Deus lhe abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.